Oi meus corações, a Leói aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história de Sômei Turcã. Espero muito que vocês estejam gostando, né minha gente? Todo mundo na expectativa pra saber mais sobre a vida desse cartal. Minha gente, sem falar nem o nome do homem. Cartal. Eu acho que é esse o nome dele, hein? Mas gente, ele tem um ar de mistério, né? Já deu pra ver isso. Eu converso que não achei ele tão lindo assim, mas... Não é tão importante a beleza, né? Se ele tratar a Turcã bem, com todo amor e carinho, vai ser o que vai importar. Diferente do Sômei, que faz as coisas sem pensar nela, né? Se ele pensar na Turcã já vai ser muito, muito, muito melhor, né? Mas é isso. Respeitando todo mundo que ainda torce pelo casal Sômei Turcã, tá certo? Eu respeito você, mas de fato eu não consigo mais torcer por Sômei Turcã. Por tudo que aconteceu, né? Pelo Sômei ter corrido na primeira oportunidade atrás de Amine. Eu achei muito errado da parte dele. Mas é isso. Vamos assistir mais uma parte da história desse casal. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, tá bom? Tem um link aqui na descrição. Ele viu você no jardim da casa da minha mãe. Eu dei o cheque na mão dele e ele só acha que ele vai pedir dinheiro de novo. Eu vou ligar para ele agora. Não, meu amor. Eu vou dar um jeito de fazer o Fatih ficar quieto. Eu estava varrendo a sala, fechou a porta com raiva e foi embora. Deve ser o Fatih. Já vamos descobrir isso. Por que você trocou os lençóis? Tô arrumando o quarto, Tito. E você como está? O hotel é bom? O hotel é excelente, obrigada. A senhora estava tentando marcar uma reunião com o Sr. Kartal. E se eu lhe dizer que está aqui no hotel? Você está falando sério? Posso tentar marcar a reunião que a senhora tanto quer? O Sr. Kartal está no hotel. Turcã, fale com o Sômei. O Sômei? Não, minha gente. A Turcã tenta fugir do Sômei. A senhora Rússian faz o quê? Fale com o Sômei. Ela quer fugir, mas não tem jeito, né? Mas é a lógica, né, minha gente? Eles trabalham juntos e é como se a senhora Rússian falasse. Eles vão ter um filho juntos e, querendo ou não, vão ter esse certo contato. Ainda mais o Sômei como é. Se ele for do mesmo jeito com o filho da Turcã, que é com a Quiraz, vai viver 24 horas por dia na casa da Turcã. Precisamos ir para o hotel agora mesmo. Fazer a reunião com o Kartal. Conseguiremos isso de um jeito ou de outro. Mas quanto a Turcã e ao Sômei... Não podemos perder as esperanças. Isso ainda pode ser reversível. Vou falar com a Turcã em relação àquelas fotos. Eu vou dizer a ela que o Sômei não tem culpa. Eu só espero que isso possa mudar as coisas, Rússian. Quando ela entender que o Sômei é inocente, a Turcã vai desistir deste erro. Te disse, eu tenho toda a certeza. Você acha que a Turcã conseguiu aquelas fotos? Tenho certeza de que alguém entregou aquelas fotos. A Turcã deve ter dito que pegou para proteger alguém. Só o Sômei sabia daquelas fotos. Talvez a Ayla tenha ouvido. Conheça, ela jamais faria. Espere um pouco. Como a Turcã sabia o motivo para eu ter encomendado as fotos? Finalmente, minha gente, a Sôra Rússian começou a ligar os fatos. A Sôra Rússian é muito inteligente. Eu sempre desconfiei o fato dela não ter desconfiado. O que não foi a Turcã que viu essas fotos a princípio. Alguém entregou as fotos para ela. Mas a mente dela agora foi iluminada e ela descobriu o motivo. Mas também, minha gente, esse povo fala tudo muito alto. A Ayla já abriu a porta e a Sôra Rússian entrou. Mesmo ouvindo a Ayla, vendo que a Sôra Rússian estava conversando com o Sômei. Talvez tinha levado a Sôra Rússian para outro lugar, esperado, enfim. Tudo foi propício para que ela escutasse. Essa foi a realidade. Eu sou estúpida, o Zé. Aquele brinco foi só uma desculpa. Eu tenho que resolver isso. Turcã. Você não ia atender? Será que eu nunca vou me livrar de você? Essa mesma pergunta. Infelizmente, eu não obtive resposta. Cartal, coxal, está aqui. Mas eu não vou agradecer você por isso. Eu não vim atrás de você. É muito azar, sinceramente. Nossa, minha gente. Será que o Sr. A Sôra Rússian arrumou mesmo? Combinou? Ou foi alguma coincidência? Porque, de fato, não mostrou os dois combinando. Ah, eu vou mandar a Turcã para a feira. Ah, eu vou mandar o Sommer também para ficarem no hotel. Não. Não foi combinado. Tipo assim, foi em pensamento. Porque a gente não viu, não. Não teve cena disso, não. Eu nem sabia que você estava aqui. O Sr. A Rússian me mandou para cá. Se eu soubesse que você estaria aqui. Você não teria vindo. Quando o meu pai me mandou para cá com a mesma desculpa. Nós dois caímos no esquema. E alguma coisa me diz que não vão desistir tão cedo. Enfim, eu não vou incomodar. Turcã, eu queria fazer uma pergunta. Se não fosse por aquelas fotos, teria voltado para a nossa casa? Me responda. Eu vivo pensando nisso. Por favor, responda. E isso importa? Turcã, o nosso casamento acabou. Isso não tem importância para você? Pare de ficar procurando desculpas para se consolar. Eu sempre fui o único a levar a culpa. Eu saí perdendo desde o início. E agora não tenho direito de perguntar. Você continua tentando se justificar. Eu não estou tentando justificar. Eu estou tentando entender toda essa situação. Primeiro, eu acho melhor você se olhar no espelho. Você está dizendo o que eu sou agora? Eu tenho a cabeça quente. Gente, o Somer, como sempre, com a cabeça esquentada. Nesse homem, você não pode meio que contrariar ele. A Turcã, nesse momento, contrariou ele. Não querendo dar resposta. Ele já se altera. Sério mesmo. Ele não tem autocontrole, não. Ele é muito estressado. Tomer, não grite a mim. Eu estou... Fiquem atentos na área da piscina. Esse homem horrível sempre cuidou... Você é o guardião do hotel agora? Tem que se acalmar, por favor. Vamos sair daqui? O que está fazendo? O que está fazendo? Um pouco de gelo, por favor. Para mim também, por favor. E serva um uísque ao rapaz. É por minha conta. Gente, eu vou dizer uma coisa. Agora, a segunda vista... A primeira vista, a minha impressão não foi muito boa do Sr. Cartal, não. Mas a segunda vista, eu vou dizer, ele é cheio de mistério. E esse ar de mistério, parece que você olha para ele e vê ele meio que tem um gorogodó que você começa a ver que ele tem uma certa pegada, um certo charme. Independente de beleza, não é o mais lindo do mundo. Mas esse charme que ele tem, esse ar de mistério, faz ele ser atraente. Eu acho que é basicamente isso, entendeu? E essa postura que ele tem de homem mais maduro, já me ganha. Quem é esse homem? Ele é o dono do hotel. Coloque na minha conta. É, filho. Ele é um homem rígido, muito justo. Eu não acredito que está defendendo ele e ameaça vocês, por acaso. Ele é um homem amado e respeitado. Passou por algumas dificuldades. Ele perdeu a esposa e a filha de oito anos em um acidente de carro. Eu não queria criar você sem um pai. Eu não sei como agir de agora em diante. Eu sinto medo. Não é medo de ficar sozinha. É medo de não ser suficiente para você. Parando para pensar nesse medo da Turcã, a gente percebe-se que o medo dela talvez seja o medo de todas as mães que criam seus filhos sozinhas, gente. No começo, com certeza, ela não tinha medo de ficar sozinha. E sim medo do filho, sentir aquela necessidade de ter o pai por perto e meio que ela se sentir culpada por não estar com o pai da criança. E eu acho que o medo todo da Turcã é esse, né? Eu vou me dedicar a você. Eu vou ensinar muita coisa a você. Nós vamos crescer juntos. Turcã, sou eu. Pode abrir, por favor? Eu estou ocupada. Não era minha intenção fazer um escândalo. O problema é que eu preciso saber se havia uma saída. Eu preciso muito ouvir essa resposta. Mesmo que a possibilidade seja bem pequena. Sim, eu sei. Provavelmente não vai mudar o nosso destino. Não encontro outra forma de silenciar essa voz dentro de mim. Ficam implorando pra você voltar, que não me deixam dormir. Por favor, pare de dizer essas coisas. É, minha gente, porque se ele fala mais um pouquinho, a Turcã fica derretida e já aceita as desculpas dele. Porque é assim, gente. Querendo ou não, a Turcã não some, independente do que ele tenha feito. Ela está querendo, sim, se livrar desse amor. Tá, só que não é uma coisa fácil. Ainda mais com ele insistindo assim, é que fica mais difícil ainda. Não me restam mais forças. Nós já respondemos essas perguntas várias e várias vezes. Acalme o seu coração. Está bem. Está bem. Eu vou parar de insistir. Que se danem as minhas dúvidas. Mas, por favor, não chore mais. Pode fazer um favor. Obrigada. Onde está a senhora Nesat? Lá em cima. Senhora Nesrin. É uma vergonha o que fizeram. Agora me diga, a senhora está satisfeita. O que houve, senhora Ruchan? Por acaso a senhora encontrou o seu brinco? Está bem aqui. Era este o brinco? Não toque em mim. Eu arranco o seu couro. Senhora Nesat. Vamos, experimente. Experimente. Senhora Ruchan. Finge-me aí, a senhora Nesat. Estou jocada. Ela não perdeu tempo e foi para cima da senhora Ruchan. Para você ver uma coisa dessa. Eu ri tanto. Gente, eu não estou tendo estrutura para essa cena. O que é isso? O casamento deles acabou por sua causa. Seu filho é um egoísta desgraçado. A senhora preparou uma armadilha para a Turcã. Turcã sabe muito bem quem é quem. Isso tudo é coisa da sua cabeça, senhora Nesat. Eu tentei salvar a minha filha. O Sommer é inocente. Eu tenho culpa. Eu encomendei aquelas fotos. Eu estava furiosa com a Turcã. Mas depois eu me arrependi de tudo. A senhora foi até a minha casa. Por que não me confrontou? A Turcã grávida ficou sozinha. Fui eu que a acolhi. Vocês destruíram o casamento. Coisas muito piores vão acontecer com vocês. Titia, vem. Você está bem? Ó, mas nesse ponto a senhora Ruchan tem toda a razão. Se a senhora Nesat ouviu, ela poderia ter questionado a senhora Ruchan. Que história é essa das provas e tal? Que a senhora Ruchan ia explicar que foi no momento que ela ainda não estava gostando da Turcã, entendeu? E tudo seria esclarecido. Mas a primeira reação dela foi que foi pegar e já ia acusando o Sommer. Porque se ela tivesse prestado atenção na conversa, ela teria percebido que o Sommer estava perguntando a senhora Ruchan que fotos eram aquelas. Porque nem ele mesmo sabia das fotos. Então meio que ficou esse mal entendido aí no caminho. E a senhora Nesat ouviu aproveitou a oportunidade, né? Que ela já queria mesmo que a Turcã se separasse do Sommer. Chegar de Istambul para desejar os pésamo. Acho que eu devo uma bebida para o senhor. Um café? Eu peço desculpa. Eu achei que devia interferir. Que bom que interferiu. Eu vou passar um pouco dos limites. Fique à vontade. Quando você chega ao ponto de discutir com alguém, pense antes de magoar a pessoa. Pode ser a última vez que vocês vão se ver. Essa discussão pode até ser as últimas palavras trocadas. Estou sentindo que passou por uma experiência ruim. É apenas um conselho de amigo. Obrigado pelo café. A propósito, o meu nome é Sommer Cormann. O filho de Ozar Cormann. É bem conhecido no mercado. Tem o mercado dos olivais nas mãos. Vocês comandam quase metade do Golfo. Nós somos bons no que fazemos. Muito prazer. Sommer Cormann. Eu sou o Cartal Coxal. Se me der licença. O Sommer, minha gente, há muito tempo atrás de conversar com esse homem. Ele é a senhora Ruchan, todo mundo. E o Sommer não só conversou com ele, né? Como também deu um soco na cara do homem. Vê se pode uma coisa dessa, gente. Só o Sommer passa a ser esquentado nesse nível, viu? Porque todas as amizades de Sommer começam assim. Presta atenção com o Mustafa. Começou como? Brigando com o Mustafa. Hoje, são tipo assim, grudados. A mesma coisa com o Sr. Cartal aí. Porque a gente já dá pra ver que... Tá meio que uma coisa... Apaziguando entre esses dois. É depois de uma grande briga. Vocês causaram mesmo problemas para o Sommer, sem motivo. E não me provoque você também, por favor. Cara, eu mandei essa família ficar bem longe. Eu devia ter sumido com aquelas fotos. Eu não devia ter contado. Como você esconderia uma coisa dessas? Não é bem assim. O Sommer é inocente. Nós duas não fizemos nada. Entenda isso, Nezah. Foi a minha filha que tomou essa decisão. Eu vou contar tudo a ela. Ela precisa saber a verdade. Pelo amor de Deus. Nezrin. O problema todo dessa senhora Nezrin. Literalmente, eu não gosto dela. Vocês sabem, né? Mas o problema dele é que ela não reconhece quando ela está errada. Ela não reconhece que deveria ter procurado saber melhor sobre essas fotos antes de já ir acusando o Sommer. A senhora Nezrin já reconheceu isso. Mas ela não quer reconhecer. Ela nunca reconhece que está errada em todos os pontos, né? Você já viu ela pedindo perdão à Turcã? Por já ter até desejado a morte do filho da Turcã. A primeira gravidez quando a Turcã perdeu. O que foi que ela disse? Foi melhor assim? Foi melhor desse jeito? Ela nunca pediu desculpa à Turcã, minha gente. Nunca. Porque ela não reconhece o erro dela. Ela nunca vai reconhecer. Talvez tenha sido melhor eles terem se divorciado. Eles planejam tudo, mas nós é que somos os culpados. Ah, que maravilha. Sejam bem-vindos. Eu sou o Cartal Coxal. Como vai? O Zer, você se conhece? O pai dele ia sempre à associação. Ele teimou tanto que envelheceu aqui. Sinceramente, uma surpresa. Eu fiquei sabendo do acidente com a sua mulher. Essa. Os meus pêsames, senhor Cartal. Eu lamento a sua perda. Eu critiquei quando não consegui marcar uma reunião. Agora entendo. A minha agenda estava cheia. Oh, minha gente. Agora eu entendo o mistério e o ar de tristeza que dá pra ver nitamente no rosto do senhor Cartal. Que ele perdeu, né? A filha e a esposa. E com certeza aquilo que ele falou pro Sommer aconteceu com ele. Deve ter brigado com a esposa antes do acidente. E foi a última coisa que aconteceu entre os dois. É uma briga. E palavras de ofensa. Eu acho que foi basicamente isso. Quando ficamos sabendo que os seus olivais seriam colocados à venda ou entrar em contato para fazer uma oferta... Eu não entendo nada de oliveiras. Tenho algumas perguntas. Minha intenção jamais foi ignorá-los. E a minha assistente pode marcar uma reunião amanhã. Que maravilha. Essa mesa não parece estar reservada. Ficará mais confortável naquela mesa. Bem-vindo. A sua mesa é ali. Some? Os senhores serão convidados de honra do senhor Cartal. Como assim? Seria falta de educação não aceitar, não é? Não estou entendendo. Eu também não sei. Estamos celebrando o que aqui? Ah, não. Eu não quero. Muito obrigada. Nossa, minha gente. Será possível que o senhor Cartal vai ser mais um dos cupidos tentando juntar a Soma e Turcã? Gente, como é que vai ser isso? Eu só quero ver como é que esse homem, que está com uma tristeza profunda depois de ter perdido a esposa e a filha em um acidente, vai se apaixonar pela Turcã. Eu já estou ansiosa por essas primeiras cenas aí de paixão surgindo. Eu quero ver como isso vai acontecer. E esse nome dele que eu nunca vi na minha vida, eu estou tendo dificuldade para falar. Então ignora se eu estou falando errado. Finalmente, os esforços da minha mãe deram certo. As ações com o senhor Cartal serão iniciadas. Se eu dissesse que o mundo continua girando à nossa volta, ele acendeu isso. Então ele nos viu discutindo e agora ele faz esse gesto elegante? Acho que isso quer dizer que ele respeita o amo. Não foi por respeito. Ele se aproximou por causa da nossa discussão. Eu conversei com ele depois. Agora eu entendi tudo. É uma surpresa para mim. Mas você sabe o que ele me disse? Pense bem quando estiver discutindo com alguém. Pode ser a última vez que está vendo a pessoa. É muito triste, mas também é verdade. Se nós conseguíssemos fugir em vez de continuar discutindo. Mas parece que nunca vamos conseguir. Enfim, vai pedir o quê? O Somer e a Turca? O que você acha de ficarmos com eles? Não vamos nem chegar perto deles. Eu acho que eu posso pedir serviço de quarto, se você preferir. Olha, minha gente, o passeio da Ruxã toda sonhadinha. Se precisar de quarto, gente, ela está no melhor momento. Me falaram assim, que não entendo como é que eu não shipo. Sou a mãe Turcã e shipo, Senhora Ruxã e Senhora Zé. Gente, eu não entendo a Isa. Porque de sério que o Senhora Zé fez pior com a Senhora Ruxã. Gente, eu sei disso. Fez mesmo, viu? Nem eu me entendo, gente. Eu acho que o meu ranço todo do Somer foi porque a Minnie. Ela fez a Turcã perder o bebê, a gente sabe. A Minnie acusou o Somer, né? Ameaçou ele, dizendo que ele ia ser preso e tudo mais. Dizendo que foi ele que empurrou ela. Fechou daquela Uê. E no fim, o Somer vai atrás de a Minnie na casa dela. E fica lá todo cheio de chamego com a Minnie. Então foi isso que me revoltou com o Somer. Porque isso, com certeza, a Turcã não merecia, entendeu? Aí eu acho que por isso que eu não consigo shipar a Turcã e o Somer. Mas tudo pode mudar, né? Quem sabe eu perceba que o Somer mudou. Quem sabe, né, minha gente? Nada está perdido. Você brigou com a Nesrin hoje, pode me dizer? Ela está fazendo a mesma coisa e fez comigo com a Ferit no passado. O que quer dizer? E eu nunca desejei o mal para ela, meu irmão. Uma das minhas filhas está longe e a outra nem sabe que eu existo. A Turcã logo terá um bebê. Como ele vai conhecer o pai dele? Porque nós não vamos afastar a criança do pai. Porque para ela o Somer é o pior homem. A Nesrin jamais faria isso. Por que você pensa dessa forma? É só você prestar atenção. De bobagens, vamos subir. Bom, meus corações, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta o que você está achando sobre esse misterioso cartal aí nos comentários. Eu já vi muita gente falando que achou ele um gato. A gente achou que não achou tão bonito assim. Mas hoje eu confesso, minha gente, que eu achei ele charmoso. Tem um ar de mistério aí nele. Eu ainda acho o Somer muito mais bonito, se for comparado à beleza, né? Mas em comparação de charme, eu estou achando ele mais charmoso assim. Uma coisa mais borogodó, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? É desse jeito, porque tem gente que não é bonito. Mas tem um charme tão assim, atraente, chamativo, que destaca mais do que uma pessoa bonita. Você entende aí? E a maturidade dele já é nítida que ele tem, entendeu? Então a Tuka está precisando disso, não de um moleque. Mas de um homem de verdade. E é isso. Beijinho, tchau, tchau. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.